O que é isso que está vindo com o triacerto hoje? Isso mostra que talvez um incremento de incriminalidade que está afetando o nosso turismo, do que vem na situação socioeconômica e no nosso isla? Não, é mais bem um incremento de quantidade de visitantes. Agora, nós estamos tentando começar a sobreviver a quantidade de visitantes que nós esperamos aqui. E não pode ignorar o fato de que nós planejamos na zona e que estamos visitando em diferentes momentos. Principalmente agora que o barco não importa também. E nós sentimos que não há mais visibilidade, mais vigilancia visível um visitante também, mais o sentido de segurança e confortabilidade. Pois essa é a parte do esforço, conjuntamente com outro esforço, para conseguir melhorar os produtos turísticos. E não somente para a quantidade de visitantes, mas é visitante para demandar mais. É visitante que nós trabalhamos diretamente com um certo poder de compra, pois não é mais exigente e não quer estar mais preparado. Agora, eu tenho ampliação também da quantidade de visitantes, pois brindando esse serviço mais elevado e preparado também. para que você siga também. E quando eu disse a Nicolás, é muito importante para nós estarmos invertendo também no turismo e não. Pois tem uma inversão trabalhando na parte de Baby Beach, e também de Rogers Beach, como parte do Plan Maestro de Cerro Colorado. Pois acaba de... Sete em e não, que tem outra autoridade na mesa, e acaba a nossa parte de possível uso de camara, com a Aruba Hospitality and Security Foundation, a cumprir, pois o que eu quero mencionar, para o possível uso de camara aqui, para a área e não. Dicam sobre o Ministério da Justiça, também está trazendo o projeto de camara Caba, na área de Palm Beach, pois não está mudando o sistema, introduzindo diferentes coisas e não, pois não se pense agora de combinar os dois aspectos aqui. Pois sim, tem diálogo Caba para a colocação de camara, e a área de San Nicolás. Miranda Inversionan.